Olá, tudo bem? Gente, hoje eu vou fazer uma make pra vocês num tom de rosa. Que tal? Eu tô com um delineador rosa, tá? Bem lindo que eu vou mostrar pra vocês. E aí eu vou fazer. Tá super em alta, essa coisa de um delineado, né? Pink, rosa. Então, eu vou fazer, tá bom? Mas antes de a gente ir pro vídeo, eu quero te pedir pra se inscrever no canal, pra dar o seu like, tá? E ativar as notificações. E se você gostar muito, compartilha também com as amigas, mostra pra elas essa make de hoje. Legal? E fica aí que no final eu vou mostrar, ó, o meu look. Bom, então a minha pele já está preparada, tá? Eu já passei o meu protetor solar, já passei o BB Cream. Então eu vou passar a base. Hoje eu vou usar essa base aqui. É da Benefit Porefessional, tá? É que é o poro professional. Faz aí um trocadilho com o profissional e o poro. Porque ele diz que minimiza a aparência dos poros, tá? Então dá aquele aspecto mais aveludado na pele. E eu realmente gosto do resultado. E o que eu gosto bem legal é esse aplicador aqui, que é uma espuminha, ó, tá? E aí você aplica, você chacoalha bem, tá? Tá vendo que faz um barulhinho? Abre, ó, ela é um biquinho. E aqui tem um... algo pra você apertar, ó. Aí você aperta pra sair as gotinhas ali, ó. Põe umas três gotinhas, quatro, e aplica. Aplica assim. Então, aí, ó, apliquei, tá vendo? Ela tem uma cobertura bem legal. Mas se você ainda quiser uma cobertura mais fechadinha, assim, mais, sei lá, bem aparente de base mesmo, que, sabe, fica com aquela pele mais... Mais porcelanada ainda, que eu falo. Você pode passar, de novo, uma segunda de mão, tá bom? Hoje eu vou ficar só assim mesmo. Aí eu dou uma batidinha, assim, no rosto pra dar aquela mistura de onde não foi. Ou você pode usar aqueles pincéis que dão aquela esfumada, tá? Como esses daqui, por exemplo. Agora eu vou mostrar pra vocês um kitzinho que eu comprei em uma loja dos Estados Unidos, que é Ross Dress for Less. Quem já foi pros Estados Unidos conhece essa loja. É uma loja de departamentos de coisas bem, bem baratinhas, assim, que a mulherada faz a festa. Não só a mulherada, todo mundo gosta. E é legal lá, eu gosto de garimpar na parte de cosméticos, porque você sempre acha umas maquiagens em preços promocionais, até uns produtos pra cabelo, pro corpo, etc, tá? E lá onde eu achei esse kit aqui, ó, que é pra você usar na olheira. Ou em manchinhas da pele, né? Seguindo aquelas regras da colorometria, que eu não sei direito, tá? Eu realmente não sei. Mas eu sei, assim, que tem uma cor que você passa no vermelho e ele neutraliza, etc, tá? E eu vou usar um pouquinho da verde pra neutralizar esse pontinho que eu tô aqui, ó, de espinha, tá? Então, ó, ele é um pincelzinho assim. Eu vou passar só um tiquinho aqui, ó, no dorso da minha mão. Tá vendo que ele é bem verdinho? Aí dou uma, ó, uma anelada e dou aquela batidinha lá, ó. Tá vendo que, ó, ficou bem verde, tá? Mas eu continuo batendo. Ele já absorve. E, ó, tem gente que aplica na olheira, tá? Eu tô pondo aqui a verde, gente, só pra vocês verem. Mas não é o ideal a verde, tá vendo? Ela até dá uma disfarçadinha aqui, mas não é. Então agora eu vou passar essa rosada pra dar uma equilibrada na cor. Realmente é bem pouquinho, tá bom? O dorso. Depois você vai passar o corretivo. Tá? Dicasinha basiquinha aí, tá bom? Então vamos para a sombra. Hoje eu vou usar essa minha paleta que eu já mostrei pra vocês. Eu comprei no eBay, tá? Acho que no meu primeiro vídeo eu falo dessa paleta. Mas eu comprei no eBay, paguei bem baratinho. Três andares, assim, ó, de sombra. Um, dois, três, tá? Então são bastante cores aí que dá pra fazer uma make bem legal. E como ela tem essas coloridas, eu vou usar ela, tá bom? Mas é claro que você pode usar a da sua preferência, que você costuma usar, né? Eu vou fazer a base, né? Que é no tonzinho de marrom, como eu sempre faço. Vou fazer esse aqui. Tá? Agora, eu vou escolher, ó. Um tom de rosa. No caso, eu vou escolher esse aqui mais escuro. E um pouquinho desse daqui, tá? Então eu usei esse rosa pink mais escurinho aqui, ó. Bem pink mesmo. Nos cantos externos do olho, tá? E agora eu vou usar o mais clarinho, mas aqui no meio da pálpebra. Com o meu dedo. Legal. Bom, essa parte de sombras, por enquanto, eu já encerrei, tá? Agora, eu vou usar uma sombra que eu tenho, acho que eu já mostrei pra vocês. Não sei se eu já mostrei essa cor, mas já, acho que já. Que é a Sunlight, da Bobbi Brown. Ela é meio cintilante, assim, tá? Eu vou usar um pouquinho dela mais no cantinho interno dos olhos. Pronto. Agora, eu vou passar o delineador. Que é um delineador da NYX. Vamos fazer o traçado agora, né? E Deus ajuda pra não borrar, pra não ficar feio no vídeo, né, gente? Aí, ó. Eu uso esses cílios Doll Lashes, e daí suja. Normalmente, quando você passa uma sombra, um delineador, ele suja. Quando é preto, não tem problema, porque não aparece, né? Mas aí, quando é uma colorido, daí você tem que limpar pra não ficar estranho. Então, eu uso um cotonete com esse demaquilante da Mary Kay, tá? Que eu acho bem legal. Ele é oil free. Também, eu detesto o demaquilante que seja oleoso, e ele é oil free. E ele tira muito bem a maquiagem da região dos olhos. Ele é próprio pra isso, e eu super recomendo, porque eu acho que é um daqueles que vale a pena você ter. Aí, ó. Eu passo nos cílios. Eu apoio meu dedo embaixo e vou passando. Ó. Você, na parte de baixo, você pode fazer, de novo, lá, usar a sombra pra fazer aquele esfumado embaixo. Você pode usar um desses tons de rosa que você usou em cima, tá? E tentar fazer um esfumado embaixo. Eu vou fazer isso, no caso, agora, com a mais escurinha. Mais pink. Você passa bem próximo da raiz dos cílios, tá? Assim. Pronto. Agora, eu gosto de passar um lápis preto, daí, nos olhos, tá? Na parte interna. Esse aqui é da Maybelline. Preto. Da linha Color Show. Que eu acho que dá um destaque, sabe? Mas você não precisa passar se você não quiser. Tá? E rímel. Grandiose, da Lancome, Black. Não à prova d'água, tá? E agora, o contorno, tá? Eu vou usar esse kit aqui, ó. Dessa marca, que se chama Profusion. E eu comprei nos Estados Unidos, também, nessa loja que eu falei pra vocês. Fazer contorno, tá? Tem um espelhinho, um estojinho. Eu acho bem bonitinho. Tem dois pincéis. Então, eu vou usar a cor mais escurinha pra fazer. Agora, eu vou passar o meu corretivo, tá? Também da Lancome. Lembrando que corretivo, então, ó. Faz o cone. E ainda vou passar... Esse bem clarinho aqui, também. Com a ponta dos dedos, eu vou passar esse, tá? Então, eu vou dar uma passadinha bem de leve, assim, ó. Pra depois eu misturar com o pincel. Coisa mais linda que a gente fica, né, gente? Marido, ainda bem que a gente já tá acostumada, né? Porque você não sairia correndo. Então, vamos lá espalhar. Eu e minha franja, gente. Eu fico brigando com ela, porque senão ela... E nunca mais quer descer. Vamos lá. Pele pronta também, hein? Agora, o toque final na sobrancelha. O que eu faço com o lápis? Quem já acompanhou os nossos vídeos já sabe. Então, vamos lá. Esse aqui, ó, é um rímel transparente, que é um tratamento pra sobrancelha, tá? Ele diz que é uma coisa pra crescer mais, pra ficar mais cheio e tudo. Essa marca aqui, ó. Nem vou me arriscar a pronunciar, porque é francês, então... Aí eu passo por cima pra dar uma finalizada, tá? Dar uma fixada e tratar. E agora o iluminador, que eu vou usar esse aqui da Benefit. Ele é bem rosadinho, assim. Eu passo um pouquinho na mão. No Czinho. Entre os lábios e no queixo. Aí, pra dar aquela finalizada, pra não ficar muito marcado, assim, você dá mais uma passadinha de pincel. Dá uma espalhadinha aí, tlã, tlã, tlã. E agora só falta a que eu gosto de passar, gente, a sobrancelha, que é da Benefit também. Esse lápisinho aqui, ó, iluminador. E agora os lábios, tá bom? Vamos fazer. Eu vou usar esse lápis pink da NYX, tá? A cor dele é o número 13. Disco Rage. Disco Rage. Bora contornar. Eu gosto desse lápis da NYX. Ele é bem macio, assim, e ele tem uma durabilidade boa. Eu prefiro o da Make Up For Ever, mas esse da NYX é muito bom também. E aí, o batom mate da Latika. Esse aqui é a cor 31. Tenta cobrir bem o contorno. Tá? Ó, pra não ficar muito marcado aquela diferença de cor. Viu? Que tal? Agora o blush aqui, não é menos importante. Não é mesmo? A gente adora o blush. E o meu que eu uso, você já conhece, é esse da MAC. Pixel Power, uma cor A34, tá? Mas é uma cor pêssego. Poder da pétala. Só pra dar aquela finalizadinha, ó. Nem precisa muita coisa. Ó. E agora, sabe o que eu vou fazer? Um rabo de cavalo, pra vocês verem como que eu faço meu rabo de cavalo, tá? Hoje é dia de lavar o cabelo e tal. Então, eu tenho uma hidratação marcada pra parte da tarde. Mas daí eu vou aproveitar e vou prender hoje, até chegar o horário de eu ir pro salão e tal. Porque até lá, né, a vida não espera. A gente tem que fazer um monte de coisa. Então, vou mostrar pra vocês. Então, pra fazer meu rabo de cavalo, eu uso uma escova, tá? E quero aproveitar pra falar dessa escova aqui. Essa escova aqui é do Boticário, tá? Acho que também veio com essa linha Match. Não tem nada escrito. Mas eu comprei no Boticário. Não tenho... Não me lembro quanto que eu paguei. Mas eu tenho a impressão que foi algo em torno de R$36. Mas ela é muito boa. Qualquer escova nesse estilo aqui, de cerdas, assim, não arrebenta os fios, tá? Então, eu acho bem legal. E tem uma pegada boa, assim, não é? Aquela... Tem escova que você passa na cabeça e não penteia, né? Você vai... Que raiva, né? E normalmente não dá pra experimentar a escova, né? Porque elas estão fechadinhas ali. Não é higiênico, inclusive. Bom, essa eu super recomendo, tá? Bem legal mesmo. Bem tranquilo. Então, vamos fazer o rabinho de cavalo. Primeiro, eu ergo, né? Penteando, normalmente. Começo pela parte de trás. Por último, eu puxo a parte de cima pra não ficar tão enrolada, sabe? Eu gosto de rabo de cavalo mais alto, tá? Então, eu vou fazer nessa altura aqui. Mas você faz na altura que você gosta, tá bom? Um elastiquinho preto. Eu gosto desses elastiquinhos assim. Eles são bem macios, tá? E não arrebentam também. Tenta evitar elástico pra amarrar de borracha, tá? Porque prejudica. E também aqueles que tem um douradinho ou um pratinho, um... Sei lá, tipo uma fivelinha neles. Também, porque aquilo lá enrosca no cabelo, arrebenta tudo. Preso, tá? Ok. Ah, é normal. Rabo de cavalo. Não tem nenhum segredo. Mas eu vou dar só a minha dica, assim. Porque quando você faz um rabo de cavalo, você pode fazer aquela moicana, sabe? Que prende um pouco aqui, dá aquela desfiada com o pente fino e tal. Mas, assim, eu nem sempre faço e às vezes eu acho meio desnecessário. Então, o que que eu pego? Ó, esse pente aqui. Tá até meio torto. Então, ó... Esse pente aqui, ó, de cabinho fino, bem simples, gente. De pentezinho mesmo, de passar tinta no cabelo, de passar prancha, etc. De plástico. E com o cabinho, eu vou dentro, ó, e dou uma puxadinha. Tá vendo? Deu uma levantadinha. Pra não ficar aquela cabeça lambida, assim. Que também, às vezes, é bonito, tá? Mas eu não acho que combina com o meu rosto quando fica muito lambido, assim, sabe? Fica muito carão, assim, rostão. Então, eu gosto um pouco, assim, mais cheinho, tá? Em cima. Pronto. Daí você faz... No caso, eu tenho franja. Pode pentear, né? Pentear a franjinha. Ó. Pente, pente. E tá pronto. Meu rabo de cavalo básico de todo dia é esse daqui, tá? E aí, gostou? Então, bora ver meu look. Bem, pra hoje, eu escolhi esse vestido de coro eco, caramelo, tá? Ele é de zíper aqui na frente, tá? Dourado. Tem esse detalhe como se fosse um cinto na cintura que é bem um tecido de ribana, tá? Mas bem legal. Ele é um comprimento midi. E aí, como ele é sem manga e hoje tá mais friozinho, eu coloquei uma blusinha branca por baixo. Tá? Com uma manga mais estilosa. Tá vendo? Uma botinha marrom. Tá vendo? Ei! E... E... Tô pronta, tá bom? Mas esse vestido, olha, eu vou falar pra vocês. É dessa marca Chocolate. É uma marca que eu super gosto, tá? Tem roupinhas muito legais. E se você for numa loja que vende chocolate, normalmente as peças não vão ser muito baratas. Sempre tem campanha com desconto naquele aplicativo ou no site do Privalha, tá? Então, sempre tem lá. Que foi através do qual eu comprei esse vestido. E aqui em Curitiba nós também temos uma loja que se chama Recoqueta, tá? E vende também essa marca um outlet. Então, às vezes, alguma marca pode... Alguma peça tem algum defeito, alguma coisa. Às vezes, nem tem defeito, só é uma sobra e eles vendem ali num preço mais legal. Então, também, você sempre tem um achadinho ali bem bacana. Então, esse vestido super gostei. E aí? E você, gostou? Gostou da roupa? Gostou da make? Gostou do cabelo? Me conta. Não gostou? Conta também. E, mas se você gostou, lembra, compartilha aí com as suas amigas, dá seu like, se inscreve no canal, tá bom? Muito obrigada por assistir. Deus te abençoe e te guarde sempre, sempre, sempre. Beijo, 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 mais do que nunca, rosa. Tchau.